Fala aí pessoal, tranquilidade, aqui é o André Lima e é o seguinte galera, Mortal Kombat 1 finalmente foi lançado, tá? Pra quem comprou a versão premium e a edição de colecionador, teve o acesso antecipado no dia 14 de setembro e pra quem comprou a versão base, né, o resto do mundo, vai poder jogar a partir do dia 19 de setembro. Porém, quando você compra, quando você começa a jogar ele, vocês vão perceber que o Havik e os outros cameos aqui estão bloqueados, tá? Eles não estão desbloqueados logo de cara quando você abre o jogo, tá? É a mesma coisa que faziam na época do Playstation 1 e do Playstation 2, que a gente tinha que jogar pra poder desbloquear personagens, né? Mas é menos mal, né, porque aí não precisa gastar como deve ser. Mas enfim, eu queria trazer esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês como que faz pra desbloquear todos eles, tá? É uma coisa fácil de se fazer, mas como aqui é um canal de dicas também de Mortal Kombat, tô sempre trazendo guias de Mortal Kombat, eu queria trazer pra vocês aqui, caso vocês tenham dúvida pra poder desbloquear os personagens, tá? Se você não for inscrito, se inscreve no canal aqui, tá? E se você já for inscrito, deixa aquele likezão pra fortalecer, eu agradeço muito. E já adiantando também, eu quero agradecer o pessoal do Warner Play por me fornecer, né, uma chave de acesso antecipado pra eu criar conteúdo aqui, no qual eu agradeço muito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui que o Havik pra mim já tá desbloqueado, e o Scorpion também, tá? O Scorpion é um Camion que ele é bloqueado, mas aqui pra mim já tá desbloqueado porque eu já joguei pra poder desbloquear ele. Mas enfim, o Havik, pra vocês desbloquearem ele, vocês vão ter que jogar o modo história completo, tá bom? Joguem o modo história do início ao fim, que aí vocês vão conseguir desbloquear o Havik pra poder vocês jogarem, tá bom? Dos Camions aqui, a gente tem o Scorpion que é bloqueado, tem o Sub-Zero, o Kung Lao, o Shujinko e o Motaro que são bloqueados, tá bom? O Scorpion, pra você desbloquear ele, você tem que jogar até o nível 5, tá? Você tem que chegar até o nível 5 do seu perfil pra poder desbloquear ele, tá bom? O Sub-Zero, você vai conseguir desbloquear ele chegando até o nível 10, tá bom? O Kung Lao, você chega até o nível 15 pra poder desbloquear ele. O Shujinko, o nível 20, tá? Você vai jogar até chegar no nível 20 pra poder desbloquear ele. E o Motaro, vocês vão ter que jogar pra poder chegar até o nível 25 do perfil pra poder desbloquear eles, tá bom? Aqui vocês estão vendo que tá bloqueado pra mim, é porque eu tô usando uma outra conta, tá? E por isso que tá bloqueado aqui pra mim. Mas, é, gradativamente, né? Conforme você vai jogando, chegando até o nível 25, você vai desbloqueando cada um deles em seguida aqui, tá bom? E como é que faz pra chegar no nível 25 mais fácil? Logicamente, você pode jogar, né? Mas, pra ser mais fácil, você pode jogar o modo invasão, tá bom? O modo invasão, você vai sempre jogar ele e vai ganhar bastante nível ali. E pra facilitar, você pode jogar... Você pode dar perfect, né? Eu vou fazer um Fallout Victory no adversário e dar o Brutality. Conforme você vai fazendo o Fallout Victory, você vai ganhando mais experiência. E o Brutality também ajuda muito a conseguir desbloquear, a conseguir aumentar o nível da sua conta. Assim, você vai acelerando também esse processo pra poder desbloquear os Camels. Tem outra forma também que você pode jogar as torres, tá? Pra poder aumentar o seu nível. Pra facilitar mais ainda, você pode jogar a torre jogando um round só. Você vai nas configurações, muda a opção lá de rounds, coloca um round só por luta. E aí, você joga uma luta só, faz o Fallout Victory, pode dar Brutality também, tá bom? Que ajuda muito. E aí, conforme você vai fazendo esse processo, você vai subindo mais rápido o nível da sua conta, tá bom? É uma coisa simples pra fazer, tá? É um processo simples de fazer. Mas eu achava interessante trazer pra vocês, porque logo de cara pode se assustar com tudo isso aqui bloqueado. E aí, vocês vão ter que ficar caçando essas coisas assim, pra poder conseguir desbloquear esses personagens, tá bom? Mas é uma coisa fácil de se fazer. É só você ir jogando, subindo o nível da sua conta, a cada 5 pontos que você sobe na sua conta, vai desbloqueando um camel, tá bom? E é isso, pessoal. Uma dica rápida que eu quis trazer pra vocês aqui, que eu achei muito interessante, tá bom? E é isso. Se você gostou, deixa aquele likezão. Se você não for inscrito, novamente, se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu trago pra vocês aqui. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho